Calerosas saudações e hoje falaremos de algo que eu não sinto necessidade de utilizar, muito menos necessidade de pagar. Falaremos então da RTP1 que nos últimos tempos tem caracterizado indubitavelmente e numa quantidade de estapafúrdia, Giorgia Meloni, a nova primeira-ministra de Itália, numa enclândua de fascista, ou neste caso em concreto, de pós-fascista ou até de neofascista. Em primeiro lugar, eu acho isto impraticável e nem sequer é correto eticamente em termos do código ideológico do jornalismo, porque ainda para mais, tratando-se de uma estação pública, essa mesma estação pública caracterizando uma determinada política como fascista, fazendo uma caracterização completamente pejorativa, tudo isso é qualquer coisa, mas não me venham a dizer que é justo, livre e muito menos independente. E em segundo lugar, quando nós falamos em pós-fascismo ou em neofascismo, os jornalistas em questão estão a falar efetivamente do quê? Sejam precisos em termos ideológicos e intelectuais, porque em termos académicos, o pós-fascismo pode ter várias denominações. A verdade é essa. Nós podemos dizer que o pós-fascismo se foca na aplicabilidade do tradicionalismo do próprio fascismo na visão do partido único, ou numa vertente mais crítica ao capitalismo global, pode ser apenas uma forma desses novos partidos defenderem a economia soberana das nações. Coisa que eu honestamente, devido que os jornalistas em questão tenham a própria percepção. Além disto, eu vejo bastantes, mas bastantes feministas, jornalistas ou não, muito indignadas com a vitória de Meloni. Mas, queridas, não era isto que vocês queriam? Mais mulheres em posições de poderes? Porque esta vossa analogia de não gostarem de Meloni numa posição de poder só vem ditar que vocês efetivamente não querem que as mulheres tenham poder de voto. Porque em Itália, milhões e milhões de mulheres votaram numa mulher para ser a sua chefe de governo. Não sei se têm noção disto. E, portanto, eu deixo aqui uma nota bastante peculiar. Porque esta narrativa de que as mulheres são umas aleijadas a nível intelectual e, portanto, precisam de cotas étnicas ou sexuais, sejam elas quais forem, enfim, não me parece positivo, porque já temos vários exemplos de incompetência a acontecer por todo o mundo. Na União Europeia, quem nos lidera em termos da Comissão é Ursula von der Leyen. Na Nova Zelândia, a Primeira Ministra já acha que é execuível e praticável taxarmos em impostos a flatulência das vacas. E, em Portugal, a Ministra da Defesa acha que o seu grande trabalho e a sua grande obra é preocupar-nos inicialmente com a igualdade de género nas Forças Armadas. Tudo isto para concluir que eu, como grande incentivador da privatização da RTP, acho que este debate tem que começar a entrar na ordem pública. Portanto, meus caros, deixem a vossa opinião nos comentários se querem continuar a pagar o salário ao Fernando Mendes. Nada contra ele, mas sejamos honestos, não me parece que o preço certo seja uma necessidade coletiva nacional. Bom, meus caros, é tudo por hoje. Mentam like, subscrevam e partilhem. E, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.